Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Todos se divertindo bastante, vendo muitas novidades? Vamos lá. Meu nome é Marcelo Menezes, eu trabalho na parte comercial da Urmit Daruma. Acredito que vocês já conheçam a empresa para a qual eu trabalho. Quem não conhece, vão ter a oportunidade de conhecer algumas novas tecnologias. Nós andamos dando uma verificada no mercado, não só nacional como internacional, e resolvemos trazer um tema esse ano, nada de ROI, custo-benefício, valor agregado, mas trazer algumas tendências e oportunidades que estão acontecendo e tendências que vão virar oportunidades agora no futuro. Então, a primeira coisa é sobre o cheque no varejo. Existe um novo conceito para aquele velho e tradicional meio de pagamento, que é o cheque. E novos conceitos e novas aplicações para o cupom fiscal. Legal? Então, vamos lá. A primeira coisa é sobre o cheque. Todo mundo aqui tem, teve ou conhece alguém que tem um talão de cheque. E conhece a sistemática da compensação do cheque. Não é isso? Parece uma coisa óbvia, mas é assim. Eu possuo uma conta no banco A, recebo um pagamento de um cheque do banco B, deposito na minha conta corrente, dependendo da câmara de compensação, aquela se eu deposito dentro da cidade, dentro do estado, a mesma câmara de compensação, em X horas, que pode ser 24 horas, 48, 72 até 8 dias, dependendo da praça. Se tudo estiver ok, ou seja, se o cheque não tiver problemas de assinatura, problemas de contra-ordem, cheque roubaldo, cheque falsificado, etc. Então, se tudo estiver ok, o valor vai estar liberado na minha conta. Esse é o famoso sistema de compensação. Certo? Todos conhecem. Graficamente, ele fica mais ou menos assim. Então, eu recebo um cheque do banco B, estou eu aqui, depositei no banco que eu tenho conta, ele foi para a câmara de compensação, volta para o banco B, que é o banco de origem, confere a assinatura, vê se tem saldo, vê se não tem contra-ordem, tudo ok? Ele automaticamente vai para o banco A, na minha conta, em forma de dinheiro, isso depois de X horas de compensação. É isso mesmo, né? Um modelinho tradicional. Bom, o que nós estamos vendo como tendência? É isso aqui, ó. Possuo uma conta no banco A, recebo um pagamento de um cheque do banco B, deposito em minha conta corrente segundos depois, não é mais X horas ou dias, segundos depois, se tudo estiver ok, ainda assinatura, saldo, se não tiver contra-ordem, esse valor vai estar liberado em minha conta. O fluxo é mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho conta no banco A, recebi um cheque do banco B, estou eu aqui, mais feliz que nunca, porque agora tem a compensação automática, deposito no banco A, ele vem para uma câmara de compensação online, onde o banco que eu recebi o cheque e o banco que eu tenho conta fazem parte dessa câmara eletrônica de compensação. Então, ele já vem aqui, já checa a assinatura, checa o valor do extenso, se está tudo ok, vê se não tem contra-ordem, se não tem problema de assinatura, se não é cheque roubado, etc., se não é clonado, vê se tem saldo e já em segundos deposita, entra como dinheiro na minha conta. Essa é uma tendência. Como é que é feito isso aí? Nós estamos aqui na nossa bancada, nós estamos com esse produto aqui, que é um scanner para documentos. É um equipamento simples, comum, é um scanner, todo mundo já viu, um scanner para trabalho. Só que ele faz o seguinte, ó, passem lá para dar uma olhadinha. Quando eu passo o cheque, além de ele escanear a imagem frente e verso, então, aí ele vai ter o decodificador 1ACR da vida, que vai já conferir o extenso com o valor numérico, já gera a imagem, já pega, captura o CMC-7 para ver se o cheque é válido, e automaticamente, por um sistema, por um softwarezinho, por um aplicativo, ele vai por uma câmara de compensação automática. Lá, o banco emitente vai conferir a assinatura por essa imagem, vê se tem saldo, está tudo ok, já devolve ok, e fala assim, pode compensar. Então, automaticamente, ele já entra para a conta do emitente. Legal, não é? Isso lá fora, já em alguns países, já existem. Aí, resultado. Bom, vamos aqui para frente. Se vocês procurarem até na internet, vocês vão ver uma literatura grande sobre truncagem, que é o ato de você fazer a compensação do cheque. E tem um grupo de trabalho para uma lei que já foi elaborada, está para ser implementada. Então, são bancos de menor porte, como eu chamo de menor porte, para trabalho com o varejo. E o Banco do Brasil, o Banco Central também, para fazer a validação desse sistema. Ou seja, que a truncagem vire lei. Onde está o maior custo nesse processo? Hoje, do jeito que é, deposito... Quer ver? Vamos voltar um pouquinho. Deposito, cheque... Eu tenho conta no Banco A, recebi o cheque do Banco B, deposito. Esse cheque, enquanto ele não chega... Para ele chegar aqui no Banco B, ele tem que ser guardado, ele tem que ser transportado. Você concorda que, enquanto ele não entrou para mim como dinheiro, esse cheque ainda está no mercado, ele está válido. Ele ainda é uma moeda a ser descontada. Concorda? Ele não entrou ainda na minha conta. Então, se ele for roubado, se ele for rasgado, se ele for surrupiado, ele está na mão de alguém. Então, você precisa ter aqui uma empresa que faça a guarda desse documento, que ela faça o transporte desse documento, e tudo isso custa dinheiro. No processo automático, a partir do momento que eu trafego a imagem, o documento em si foi compensado e entrou na minha conta, em teoria, aquele documento você pode rasgar e jogar fora. Você não precisa mais. Já foi compensado, já entrou na conta. Então, vamos lá. Alguma pergunta antes de eu... Ninguém? Um de cada vez. Ciro, diga lá. Essa é a pergunta que eu mais ouço. Vou repetir, porque, infelizmente, a pergunta, como não tem microfone que vai até aí, a pergunta depois não aparece. Mas ele perguntou, a ascensão do dinheiro de plástico, dos cartões de crédito e de débito. O consumidor, o usuário agora, ele está... O cheque está acabando, essa que é a verdade, o que todo mundo fala. O crescimento do meio de pagamento por transferência eletrônica de fundos. Nós concordamos, tanto que a Daruma também trabalha com o TEF. Mas é o seguinte, o cheque ainda é um papel que o recebedor consegue fazer alguma coisa com aquele papel. Se não tiver fundo, ele consegue protestar, ele consegue acionar, ele tem algum documento na mão. Fora que, olhando para o lado do consumidor, o talão de cheques é, por lei, ele tem direito a um talão por mês sem custo. Sem custo. Diferente dos cartões de crédito ou débito. O que o pessoal costuma, olha, o primeiro ano, a anuidade é gratuita, mas uma hora vai cobrar. E o talão de cheque é lei, é um talão por ano. E por trás disso, tem várias outras coisas. Você tem... Quando nós falamos de banco aqui no Brasil, nós já veem alguns na cabeça. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, que são, hoje, potências em termos bancários. Mas imagina que você tem uma gama de bancos que querem entrar no varejo. A gente fala banco de menor porte, mas são bancos que trabalham com outros tipos de operação, querem entrar no varejo, e não estão associados a uma bandeira. E eles têm o cheque, e querem formar.